Bom dia minha querida, meu querido tudo bem? Aqui é a Flávia Queiroz. Estamos começando o nosso quadro Chá com Flávia Queiroz, onde vamos falar de assuntos interessantes para a nossa vida. Gente, nesse primeiro episódio eu queria falar com vocês sobre um inimigo em comum que nós temos, todos nós, ao longo de toda a vida e que é muito sutil. Muitas vezes a gente não conhece esse inimigo, a gente dá nome, dá vida a inimigos que não existem, quando na verdade ele mora dentro da gente e ele tem um nome. O nome dele é resistência. É isso mesmo. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente quer ir além do nosso patamar, mas a gente não vai por vários e vários motivos? É porque você quer alguma coisa e você, ah, não tenho dinheiro, ah, estou desempregada, ah, meu marido não pode, ah, eu tenho essa deficiência aqui, agora eu estou doente, ah, eu tenho filhos pequenos, não posso sair do meu trabalho que eu não gosto, já tem anos, né? Por quê, gente? Porque dentro da nossa cabeça existe um anjinho e um diabinho, como eu falo para vocês, assim como uma metáfora aí de desenhos, né? De desenhos infantis. Nós temos a nossa consciência e a nossa subconsciência, né? O nosso subconsciente. Então a nossa consciência é o que a gente faz no automático, a gente já faz, né? Levanta, escova os dentes, vai, toma um café, sai para trabalhar, almoça, né? Trabalha. Então a gente faz tudo ali no automático, né? Já é normal. Toma banho, né? Confraterniza com os amigos, né? E o nosso subconsciente, ele está para nos proteger, né? Ele está para nos proteger de qualquer ameaça. Então quando você tem uma decisão de mudar essa sua vida que já é confortável, mesmo que esteja difícil, mesmo que esteja ruim, mas para o subconsciente é o que você tem para hoje, é o que você vive já normalmente no automático da sua vida, ele não deixa você ir para outro nível. Entende, gente? Então isso, quando você passa a perceber que essa vozinha que fala para você não assumir uma postura diferente do que você está acostumada, quando você passa a entender que ela existe, você passa a lutar contra ela, né? No quesito positivo para a sua vida. Então, ou seja, tudo que é novo dói, né? Tudo que é novo realmente faz você passar dessa transição aí do automático para algo desconhecido. Aí vem o medo. O medo, gente, é normal na nossa vida, né? Precisa a gente ter medo de altura, precisa a gente ter medo de atravessar uma pista cheia de carros, né? Precisa a gente ter medo da morte, né? A gente tem medo, isso é normal. Mas o medo, ele também pode ser uma alerta de não deixar a gente ir para um nível mais alto, entende? Então, assim, essa resistência aliada ao medo, ela pode estar bloqueando toda a engrenagem da sua vida para ir adiante, né? Às vezes você começa a perceber que pode ser a inveja da família, que você fica no mesmo lugar. Às vezes você pode perceber que você não pode com isso, que você não vai conseguir, né? Você mesmo se auto-sabota porque você está ouvindo a vozinha do confortável, que quer deixar você lá no lugar que você está. Então, o que eu tenho para você hoje, né? O que eu quero que você faça de exercício. Toda vez que você quiser fazer algo novo, pergunte, para você mesmo, pergunte, o que eu posso fazer para chegar lá, né? Não fique colocando as desculpas que vão te atrapalhar a chegar lá. Só pergunte assim, ó, o que eu posso fazer para chegar lá? E para finalizar essa nossa conversa, eu vou contar para você uma historinha. Tinha um cavalo velho, né? Um cavalo já de uma certa idade que caiu num poço fundo. E aí as pessoas tentando salvar esse cavalo muito pesado, né? Não conseguiam de jeito nenhum. Isso aí é uma época muito atrás, tá, gente? Então, o que que acontece? Eles decidiram, né? Por unanimidade que era melhor jogar terra no cavalo para ele morrer sufocado do que tirar ele porque não tinha como tirar. Então, a gente não vai olhar aí pelo lado cruel, né? Da história. Então, eles começaram a jogar terra. Só que esse cavalo muito inteligente, muito sábio, o que que ele fazia? Cada pouco de terra que jogava lá no poço, ele pisava na terra e relinchava, né? E pisava, ia jogando terra e pisava, jogando terra e ele pisava mais uma vez na terra, socando aquela terra ali no pouquinho de água que tinha no poço. E até que encheu-se de terra e ele conseguiu saltar do poço. Então, eu queria falar para vocês através dessa história que o problema na sua vida, ele pode ser olhado de dois, né? De dois estágios, né? De dois ângulos. Tanto para que você só terre, né? Tanto para que você perca, quanto para que você levante. Então, vamos prestar atenção, gente. Problema todo mundo tem, empecilhos todo mundo tem, a resistência todo mundo tem. Mas aquelas pessoas que souberam usar os problemas para ir adiante, para subir, né? Para erguer. Essas, né? São vitoriosas na vida. Então, seja você também uma. Muito obrigada por ter me ouvido. Eu espero que vocês gostem desse quadro Chá com Flávia Queiroz, onde vamos falar aí dessa filosofia de vida, de coisas leves e de coisas que possam te fazer bem. Beijo. Coloque aqui no comentário sobre o que você quer ouvir e o que você achou. Beijos!